Olá pessoal, sou o Silvão da Gris Barra de Franca. Estou aqui com o auxílio do professor Nildon. Vamos fazer uma posição, uma variação. Vou dar as costas para o meu oponente, entrando no pular e bloque. Vamos lá. Gancho de segurança, domina na pele oposta, já domina na pele. Sai do quadril para ir, rasta. Cai no pular e bloque. Estou lá com o gancho de apoio na meia guarda. Vou dominar na pele oposta, vou ceder as costas para ele. No que ele vier me pesando, eu entro, cai no meu leg lock. Estou na meia guarda, coloco o gancho de segurança para evitar que o meu oponente faça pressão em cima do meu corpo. Domino na pele do lado ao contrário da minha mão. Saio a pele, jogando meu quadril para o rosto dele. Olha o que ele pesa. Eu faço isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.